No último episódio de Black Ops 4 Começou, começou Cai no nosso time Cai no nosso time Só isso, só cai no nosso time só É o Artione e o Sin City Cai os dois no nosso time Por favor, de novo, só isso Nós vamos ver a merda que vai ser de agora por diante Cai no nosso time Pega o robô não Para ver Localizar e destruir estrela Bomba obtida Eliminem o objetivo Tá, tá no outro time Percebem Eita, deixa eu dar um co... Anda junto Só sobrou um no destacamento inimigo Acabe com isso Olha as costas aí O cara tá aí Bom trabalho Black Ops Repitam isso e podemos ir para casa Tinha um cara na cobertura ali Para te ajudar Defenda um objetivo Anda junto Muito, velho Ah, lá em cima A missão tá ferrada É com você Bomba ligada Pulou, 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 pulou Tá vindo, tá vindo Ah, mentira Deu hitmark no cara, cara Verdade Hitmark no cara, velho Temos que ir de novo Você tá em partezinha Não precisava carregar não Não, mas eu não fui recarregar Eu entrei tirando, ó Fui dar um soco Ele me matou Não, você tava Você matou o primeiro E você foi carregar Essa arma tem bala pra caralho Destruam o objetivo Cargas obtidas Tô Algumigata É Você matou Batei Duas 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 Tu Duas Só sobrou um no destacamento inimigo Acabe com isso Adivinha Não é você Vem comigo Tô indo na B Eu sei que eu sempre escolho a bomba errada Tô falando Direito 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 Encostado aí Embaixo aí Isso Do lado direito Isso aí Isso aí Ele tá aí Atrás da pilastra Isso aí Onde você mirou ali Onde você mirou mano Ali Ai que burro Dá zero pra ele Vai lá e mata ele Ele tá aí velho Tá parado aí Já era Agora você vem né filha da puta Acabou a partida você vem né E o foda é que eu vou sempre na bomba errada né velho Sempre Tem jeito Tem jeito não É um assina isso Você roubou ele faz o que de especial essa merda Não eu nunca joguei com ele não Já vi os cara jogando Defendam os objetivos Boa Não Só falta um inimigo. Ele tá indo pra aí. Assim, pelo meu lado aqui. Deixa eu ver se a bomba tá por aqui. Sai daí, ele cravou em torno. Tá aqui embaixo. Não, eu já vi já. O cara matou. Operacional padrão. Como treinamos. Olha, eu atirando, velho. Quase. Liberem o objetivo. Temos a bomba. Cargas perdidas. O que o cara tá fazendo, velho? Bomba obtida. Boa, chacina. Boa, garoto. Posicionada. Defendam suas posições. Só dá cuba pro cara lá agora. Bora. Aqui. Boa, garoto. Só falta um inimigo. Boa. 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 Quero ver ficar. Quero ver esses dois ficam agora. Tem três lá. Tem três lá. Bora ver. Oi, já puxa. Ah, puxou todo mundo. Esse mapa é imenso, né, velho? Quero saber o que esse robôzinho faz. Só isso, velho. Ele tem uma metranca, velho. Isso eu sei. Uma metrancona monstra. O cara é indo de bazuca, velho. O cara vai matar eu. Te matou? Ai, meu Deus do céu, velho. Você é o nosso último soldado. Complete a missão. Aí, aí, aí. A mão da foi plantada. Boa. Vante disponível para envio. Não, não, não. Pai, pai, o cara. Pai, pai. O pote de ajuda disponível para envio. O RUKEN! Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Ai, Deus. O cara matou eu, velho. Meu Deus. Guiamos isso todo? É. Sim, sim. Deixa ele fazer nada, não. Se mata, pula aí em algum lugar. Rápido, rápido. Já era. Já era. Moleque idiota, né, velho? Missão comprometida. Vente de novo. Ai, ai, velho. Não consegui entender, não, velho. Toma, lata, velho. Toma, lata, velho. Quando der, já fala, cara. Deixa a fala. Já dá. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Eu ia dar bazucada nele, velho. Ai mesmo, ai, mira ali, mira ali. Isso. Nossa, ele vai ganhar a partida, velho. Você é o nosso último soldado. Complete a missão. Calma que ele pode plantar ali, velho. Tem que matar antes dele, pois já era. Subiu aí dentro do barco. Tá aí dentro do barco. Tá aí dentro, tá aí dentro, ó. Vê se você consegue, se não, se mata, velho. Eu não tenho bazuca pra me matar, cara. Eu não tenho bazuca pra você não se matar. Sobreviventes para as zonas de extração designadas. Olha isso. Esses caras não tem, mano. Não tem fone. Impossível. Pois é. E agora você está ouvindo a Elan Music.